E aí galera, belezinha? Beleza? Esperar os gameplay aqui trazendo para vocês mais um vídeo galera, hoje eu tô aqui no jogo simulador de bicicleta galera, vou deixar na descrição aí tudo certinho, quem quiser baixar é bem legal Já vamos descer esse morro doido aqui, que nós é doido mesmo, nossa senhora, uh, não, não, ai, ai, morri, não, vamos de novo, vamos de novo, ae, eita, lascou, olha pra frente, uh, nossa senhora, uh, morri, faleci Queria agradecer também desde já galera, o apoio de vocês aí, muito obrigado, ai, todos que são inscritos no canal aí, pretendo crescer mais o canal aí, trazer vários conteúdos legais aí pra vocês, ok Nossa senhora, bora garoto, ai, ai, vamos entrar em outro, eita porra Nossa, ai, ai, morri na hora E aí Aonde que é pra ir aqui, pelo amor de deus ? É, não vai subir esse muro, né? Vamos descer no meio das árvores aqui. Eita, porra. Ah, cara. Ai, ai. Então, galera, eu vou deixar na descrição aí pra vocês baixarem. Tem vários mapas aqui, ó. É só você acostumar um pouco o controle, né? Nossa senhora. Joguei meio doido mesmo. Dá umas bugadas bacanas aqui. Ah, lá. Já caí. E voltei. Aí sim. Bora, garoto. Nossa senhora. Estou muito rápido. Estou muito rápido. Gente do céu. Nossa. Quebrei tudo agora. E galera, você pode baixar vários jogos. Vamos jogar de boa. Ah, cara. Não faz isso comigo. Bora, galera. Descer aqui. Uhuuu. Uhuuu. Como é que esse cara cai à toa? Vou tentar a última vez aqui, galera. Uhuuu. Galera, me falem aí algum jogo simulador que vocês gostem, hein? Vou baixar aqui e trazer pra vocês. Esse cara não tá aguentando, não. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo jogo, próximo vídeo. Quem gostou, já deixa aquele like bacana que ajuda demais. Valeu. Falou. Ai, ai. Tchau, tchau